O primeiro desejo da extraordinária satisfação do diálogo da senadora que tanto fez pelo Estado da Paraíba em um período de dois anos e por meio dela, na iniciativa de Dona Nilda, a viabilização de 8 milhões de reais para a construção da Casa da Mulher Brasileira, sendo sediada a interterrânea. Para isso, a disponibilidade da Prefeitura, através do Prefeito Grupo em Lima, dá a condição de construção, ou seja, a manipulação do terreno. Essa unidade permitirá um atendimento através da presença do Estado Especial, da Defensoria Pública, do Ministério do Instituto, com alojamento às vítimas de violência doméstica. E esse sempre foi um trabalho que a então deputada federal, Dona Nilda, sempre fazia e o fez também enquanto senadora. Agradecer ao ministro Flávio Dino, agradecer a presença do seu secretário, Diego Galdino, que veio de Brasília para que reuni-se com o Prefeito Grupo e com a sua equipe pudéssemos trazer mais essa boa nova para a Campina de São Paulo. É realmente um grande efeito, porque esse é um sonho que eu vim acalentando desde deputada federal, quando esse lançamento da Casa da Mulher Brasileira foi feito pela Presidente de Lima. Então, esse sonho vai se concretizar com a graça de Deus e é tudo que a Campina é grande. Então, vai dar acolhimento à mulher, o apoio à assistência com a delegacia, a juizade especial, o apoio à assistência, o que para mim é o maior sonho realizado agora. Prefeito, qual a importância dessa conquista para a Campina, dessa Casa da Mulher Brasileira para a Campina? É importante essa articulação do senador Meneziano com o senhor, com a Prefeitura, também sendo no terreno? É importante? A Casa da Mulher Brasileira é um programa que vem se consolidando ao longo dos anos. Aqui no Nordeste só existe uma, formalmente, em operação, na cidade de São Luís, a capital do Maranhão, e que, junto com a Casa da Mulher Brasileira, essa ação, ela reúne uma série de políticas públicas voltadas especialmente à defesa das mulheres de violência, seja violência doméstica, violência física, violência psicológica, violência patrimonial. E lá, nesse equipamento, se reúne defensoria pública, promotoria, juizado especial, além de outras atividades, como a proteção psico-emocional das mulheres, formação profissional. E a chegada dessa Casa da Mulher, a primeira Casa da Mulher Brasileira, aqui da Paraíba, à Campina Grande, através dessa iniciativa do senador Meneziano, mas especialmente da senadora Nilda, uma emenda de Dona Nilda, enquanto ainda senadora, vai proporcionar a gente intensificar ainda mais toda a política pública voltada à defesa dos direitos das mulheres, que a gente tem feito aqui de igualdade de gênero na cidade. E a Casa da Mulher Brasileira vai integrar tudo isso, que vai ser um grande ponto de referência, não só para a Campina Grande, mas para toda a região polarizada por Campina, aqui na Borborema. Como eu disse, com serviços desde defensoria pública, atendimento psicológico, enfim, toda uma gama de serviços que vão ser fundamentais.